Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela Rocha, mais conhecida como Noli Bolo. Seja bem-vinda ao meu canal. Vou enfeitar um bolo aqui pra vocês simples, mas muito lindo, tá bom? Eu vou utilizar o bico 2B, o Serra da Wilton, tá? Eu vou fazer aqui o teste pra vocês verem o efeito dele, ó. Assim é reto, tá? Posso fazer curvinha assim, ó, com esse bico Serra 2B da família Wilton. Posso fazer zigue-zague assim também, ó. Só que hoje eu vou utilizar ele pra cobrir o meu bolo, tá? Eu gosto de usar muito essa técnica. É muito usada pra pessoas que não têm experiência em espalhar o chantilly no bolo, tá? Então, eu faço assim, aperto numa pressão só. A pressão é a forma que eu quero deixar o chantilly mais gordinho, mais fininho, ó. E venho vindo, ó, cobrindo o meu bolo. Olha que rápido. Só apertar, girar a minha bailarina, que é da bailarina Confeite. Olha que linda, rosa. Depois eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo o contato, tá? Do produtor dessa bailarina linda, rosa, maravilhosa. Tem outras cores também, tá? E agora em cima, ó. Na mesma pressão, aperto e giro a minha bailarina, tá? Vou repor aqui o meu chantilly. Eu tô usando o chantilly Norcal, é da Puratus, tá? Ele é maravilhoso, é bom pra alisar e é rapidão. Muito fácil de trabalhar. Tirei toda a pressão do meu bico, vem aqui e preenche, ó. E cubra assim, tá? Veja onde tá desnivelado. Completa aqui assim, ó. Tá? Arruma, ponha desse outro lado aqui. E agora vamos alisar. Agora eu vou utilizar essa espátula, tá? Pra alisar. Eu venho e encosto no meu bolo assim e venho alisando, certo? Mantendo a mesma posição. Aí é o seguinte, eu tiro o excesso aqui no bolo da batedeira. Eu não vou fazer assim, que assim eu vou tirar o chantilly do meu bolo. Então eu vou encostar como se fosse abraçal. E venho e aliso rapidinho, ó. Tá? Tá muito calor aqui em São Paulo. Então o chantilly tá meio poroso. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que corrige, tá? Agora eu vou utilizar essa espátula aqui, ó. Ponta quadrada, que é da Wilton, tá? Eu vou dar uma limpada aqui, ó. Tirar esses que ficaram fora do bolo. Limpo aqui, ó. E nesse mesmo movimento, igual fiz com a espátula amarela. Ó. Venho alisando com carinho, ó. Só encostando, tá, gente, ó. Não ponho força nem nada, ó. Observaram que eu só mexi na parte lateral. Ainda não toquei na parte de cima. Agora tiro o excesso da espátula. E venho, encosto e giro assim, ó. E tiro o excesso aqui, ó. Olha o tanto de chantilly que tá na espátula, né? Porque às vezes o cliente compra um bolo e tem muito chantilly. O cliente não quer comer chantilly. Ele quer comer bolo, recheio, da massa. Em cima. E agora eu vou tirar essas imperfeições que ficou na lateral, ó. Tá? Ó, ficou um pouco poroso, mas eu vou ensinar pra vocês. Como é que deixa ele bem bonitinho, bem liso. Parecendo até pasta americana, ó. De fora para dentro, tá? Limpo a espátula e venho, ó. De fora para dentro assim. E venho aqui. Ó. E vou consertando o meu bolo, tá? E agora eu vou ensinar um... Uma outra parte aqui pra vocês, ó. O chantilly ficou poroso, tá, ó. Poroso. Vem o raspo. Não vou voltar pra bater, né? Porque já tá duro. E o que que eu vou fazer? Eu vou consertar ele. Eu vou colocar chantilly sem bater, ó. Tá? Gelado. Bem gelado, tá, gente? Lembrando que quando a gente vai usar o chantilly, tem que deixar no mínimo 40 minutos na parte do congelador ou freezer, tá? Ó. Vai tirando toda a porosidade dele, ó. Não põe força aqui na hora de manusear, tá? Eu só dou uma... Um carinho de leve. Que nem dar um carinho no namorado, né? E aí eu vou tirando, ó. Ó como fica liso, ó. Ó, que lindo. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar de novo o meu bico serra. 2B, o Wilton, tá? B de bola, tá? Coloca um pouquinho do chantilly aqui. Ainda tá um pouquinho poroso. Eu coloco um pouquinho mais. Bem molinho, ó. Ó, olha só. Liso. Ó, bem lisinho. Coloca aqui um pouquinho na manga de confeitar. E vou consertar o meu bolo, porque o meu bolo tá feio e eu quero um bolo bem liso. Tira a pressão aqui da manga de confeitar, ó. Tira a pressão, é esse arzinho, tá? Volto no meu bolo e começo de novo, ó. Ficou poroso? Aperto com menos pressão, pra ficar mais fininho a camada de chantilly, né? E, ó. E vou repondo aqui. Pego um pouco mais. E vamos consertar essa parte que ficou porosa, ó. Chantilly mais molinho. Eu venho e reponho aqui, ó. Mais fininho, tá? Menos pressão. Pressão é a força que você aperta, tá? Quando eu menciono assim. Tá? E venho, ó. Certo? Coloquei aí. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a minha espátula. Posso usar aquela amarela que eu usei anteriormente e essa. Ó. Ó. Giro a bailarina e não a minha mão, tá? Ó. Venho. Giro a bailarina e não a minha mão, ó. Reponho onde tem esses buraquinhos. Reponho o chantilly e venho, ó. Com carinho. Vou fazer devagar pra vocês verem, tá? Ó. Eu já ensinei em vídeos anteriores outras técnicas pra alisar bolo. E essa é mais uma delas, tá? Venho só tirando o excesso. Ó, como já tá ficando lindo. Olha só. Bem lisinho, tá? E agora eu vou fazer... Mais uma vez esse movimento. Viu como ficou liso? Bem liso. E agora eu vou tirar o excesso em cima. De fora pra dentro. Limpo minha espátula. De fora pra dentro. Venho, ó. De fora pra dentro. Tiro o excesso. De novo, tá? Ó. Bem liso, tá? Agora eu vou usar essa placa aqui maravilhosa. Da nossa amiga Flavinha Rezende. Escola de Confeitaria Flavinha Rezende, tá gente? Vou deixar o link para a compra aí no meu... No meu YouTube. Na descrição do vídeo. Dessa placa maravilhosa, tá? Ó. Encosto e venho, ó. Olha só que efeito bonito, tá? Muito bonito. Pode usar no chantilinho, no chantilinho. Olha só. E agora eu vou fazer um outro efeito aqui pra vocês. Com o bico. Eu vou utilizar o bico. Agora eu vou utilizar esse corante Wilton. Tá? É... Cor de pêssego. Vou deixar o nome na descrição também. Vou utilizar aqui, ó. Pra atingir. Dar uma corzinha no nosso bolo. Que tá muito branco, né? E a gente quer cores. Ó. E vou mexendo. Tem alta pigmentação. Esse corante da Wilton. Tá? Tô misturando aqui, né? Pra dar cor. Olha que cor linda. Vai ficar muito lindo esse bolo. E vou usar um bico. Muito especial. Que eu gosto muito. Que é o bico da Celebrate. É o 480. 480. Anota aí. Da Celebrate. Esse aqui, ó. Ó. Ele tem uma abertura aqui, ó. Ó. Você vai ver que top. O trabalho com ele. Coloco chantilly na manga. Nunca coloco demais chantilly. Porque esquenta com o calor da mão, tá, gente? Isso é desperdício de chantilly. Então, eu nunca coloco muito chantilly. Aí eu coloco um pouco. Tiro o excesso aqui. Aí ele faz esse trabalho aqui, ó. Eu encosto aqui assim, ó. Ele faz um babadinho, ó. Eu vou virar pra vocês verem a frente, ó. 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 Olha só o trabalho aqui, ó. Muito top. E agora eu vou fazer o meu bolo. Venho aqui atrás, né? Começo sempre atrás do trabalho, ó. E vou fazer nesse movimento de sobe e desce, ó. Movimento de sobe e desce, ó. Olha que lindo. Show de bola. Essa abertura que ele tem na sua lateral, deixa esse efeito muito legal, ó. Olha só. Olha. Que top, né? E agora vamos dar um acabamento na parte de cima. Agora eu vou usar o bico pitanguinha. Olha que lindo. Número 16, o Wilton. Ele faz esse trabalho aqui, ó. Pode fazer assim, ó. Ó. Ele pode fazer zigue-zague assim, ó. Posso escrever se eu quiser, ó. Ó. Posso fazer pitanguinha, que é o carro-chefe, né? E vamos que vamos. Olha aqui. Vou filmar. Vou começar daqui, né? Da parte de trás, desse movimento que se parece com uma letra E. Só para fora, ó. O chantilly tem que estar mais molinho, né, gente? Para ficar bem perfeito assim, ó. Olha que lindo esse efeito, ó. Ó. Ó, bem de pertinho para vocês verem, ó. Olha que delicadeza. Fora essa cor que tá maravilhosa, né? Bico 16, o Wilton, anota aí na agenda. Ó. E agora, com esse mesmo bico, eu vou fazer um outro movimento. Agora, é o contrário, tá? É o mesmo... É o mesmo movimento, só que é o contrário, que é pelo lado de dentro, tá? Ó. Olha só, que fofura. Olha que lindo que já ficou. E agora, vamos fazer umas florzitas. Agora, eu vou fazer uma florzinha aqui para vocês. É, estilo mazaleia. E vou usar o bico 104 pétala da Wilton, tá bom? Ó. Coloquei ele já aqui na manga, no engate rápido. É, 104 pétala. É o mesmo que faz a rosa, tá, gente? É... Esse aqui é o chantilly anterior, que eu havia feitado a lateral com aquele babado ali, né? Então, agora, eu vou colocar o Red Red da Wilton. E vou dar uma outra cor nesse chantilly, porque eu não vou desperdiçar, né? Então, vou utilizar o que eu já tenho, ó. Pego uma colherzinha. Eu quero uma cor bem intensa. Pego mais um pouquinho. Ele tem alta pigmentação, então, eu vou colocar só isso aqui, tá? Tiro o excesso. E vou misturar, ó. Olha que lindo, então. Tá? Posso fazer isso em cima de um laranja, tá? Ele vai subir até três tons, porque o vermelho e o preto são cores que necessitam descansar, tá? Pra ficar uma cor mais forte. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não consegui fazer o vermelho. O vermelho precisa de descanso, tá? Depois eu vou colocar a foto no início do vídeo. Vocês vão ver que o tom vai tá mais forte, tá? Tá um pouco mais fraco, vou colocar um pouquinho mais. Eu quero mais vermelho ainda. E ele vai dar a descansada e vai subir três tons. Vai ficar mais vermelho. E venho a lisa aqui, ó. Ó, subiu mais um pouquinho. Tiro o excesso da espátula. E venho. Ó. Não pode deixar o chantilly muito mole, né? Porque ele recebe corante. E quando recebe corante, ele fica um pouquinho mais molinho. Então não deixa o chantilly tão mole, porque ele vai ficar mais mole ainda e você não vai conseguir trabalhar. Coloco um pouquinho só na manga. Tiro toda a pressão aqui, ó. Tá? Então com a ponta fina aqui no meu bolo. Ponta fina pra fora. Eu vou fazer estilo mazalé, ó. Eu vou subir aqui. Dá uma voltinha assim aqui. Fiz uma pétalazinha, tá? Aí eu venho de novo aqui, ó. Subo. Dou uma curvadinha aqui assim. E outro. Aí eu venho aqui, ó. Faço assim. E vou girando. Tô fazendo direto no meu bolo, tá, gente? Que eu não tô afim de usar a base. Mas isso é pra demonstrar pra vocês. Porque às vezes tem aquele dia, né? Que a gente tá com pressa, né? Vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Aqui eu posso fazer um círculo de apoio, ó. E aí eu venho, encosto aqui. Ponta fina sempre pra fora. Dou essa volta aqui assim, ó. Aqui eu tô fazendo sem curvinha. E depois eu vou colocar o miolo aqui nesse meio. Vai destacar a minha flor, tá? E agora eu vou fazer mais outra aqui, ó. Vem aqui, ó. Subo e desço. Subo e desço. Subo e desço. Lembrando que eu tenho que dar um espaço de uma para a outra, tá? Porque eu vou fazer ainda a volta, né, ó. Ó. E agora eu vou fazer aqui, ó. E vou parar de apertar aqui. E mais outra aqui. Olha só que linda. Tá sem vida. Tá meio estranha. Mas vai ficar bonita é agora, ó. Aqui eu utilizei o corante amarelo, tá? Da Wilton, também. Já tingi. Olha que amarelo lindo. Dessa vez eu não vou utilizar bico. Eu vou usar um saquinho aqui. Que é aquele que eu uso pra guardar pão de mel. Ponho só um pouquinho aqui. Coloquei já o meu corante tingido. O meu corante não, desculpa. Ó, o meu chantilly tingido de amarelo. Corto nesse movimento aqui pra fazer uma bolinha. Aqui, ó. Cortei, ó. E agora eu vou cortar... Eu cortei daqui pra cá. E agora daqui pra lá. Para lá. Ó. Ó, como é que fica. Aí eu venho e faço o teste aqui, ó. Não tá bem cortado ainda. Eu venho e corto de novo aqui. Que eu quero bem redondinho, ó. Ó. Ó, dá até pra fazer outras coisas, ó. Só com saquinho. Em breve teremos um vídeo inédito sem utilização de bico. Venho aqui. E faço o miolinho da minha flor, tá? Muitas das pessoas que me acompanham vão ver que eu já havia feito um bolo parecido com esse. Só que a imagem estava muito ruim. Então, resolvi refazer todos os vídeos que estão ruins fazendo uma imagem melhor. Ó. E vou fazendo o miolinho. Esse amarelo é bem intenso, bem bonito. Ó. Olha só. Que florzinha mais graxinha. Eu vou fazer mais uma porque eu achei bem pouquinha, né? Bico 104 pétalas. Aí eu olho aqui à frente, né? Então, vou fazer mais uma aqui, bem nessa parte da frente, ó. Faço esse movimento assim, ó. Ó. E agora eu venho e fecho, ó. Paro de apertar e saio. Ponta fina sempre pra fora. Encosto e venho fazendo o movimento. E agora... Venho fazendo o miolinho da minha flor, ó. Já estamos finalizando o nosso bolo. E agora com o mesmo corante que eu fiz, o amarelo, ó. Tá? Eu vou tingir ele de verde. Vai dar tipo um verde-limão. Quando eu misturo um verde mais escuro, né? Esse é o verde enebro. Que é estilo verde musgo. Então, agora eu vou colocar um pouquinho de verde misturado com amarelo. E vai ficar estilo verde-limão. Tá? Mistura de verde com amarelo da verde-limão, tá? Mistura aqui. E venho, ó. Fica mais clarinho, ó. Se ficar um pouquinho durinho, eu coloco um pouquinho mais de... Até que esse não puxou tanto pro limão, ó. Bem clarinho, ó. Com o verde furta. Ó. Olha só. Ó, que lindo. E aproveitou o mesmo chantiri pra poder fazer a folha. Bico 352, tá? 352. Wilton. Sempre. Tira o excesso. E é assim, ó. Uma folha é assim. Eu aperto aqui nessa pressão e puxo, ó. Olha que lindeza. Lindeza. Posso fazer assim. Apertar e dar uma tremidinha. Fica uma flor mais definida, ó. Posso fazer outro movimento, ó. Tá? E agora eu vou ir fazendo o meu bolo. Aqui, ó. A frente é aqui. Aí eu venho, ó. Faço uma folhinha aqui. Outra aqui. E outra aqui. Ó. Venho aqui. Aperto. Paro de apertar e saio. Posso dar outro. Outra. Fazer aquela com tremidinha, ó. Dá uma tremidinha assim e venho. Aqui, ó. Olha que lindeza que ficou. Aqui é a frente do meu bolo. Posso fazer outras folhinhas aqui perdidas no bolo. Que fica muito lindo, né? Como se estivesse saindo uma raiz do bolo. Tá? E posso até puxar aqui. Olha a frente aqui. E fazer algumas folhinhas assim, perdidinhas. Assim, ó. Tá? Essa é a frente. E o nosso bolo ficou assim, gente. Bem lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aguarde novos vídeos aí no nosso canal. Dê um joinha assim. Acompanhe a gente lá no Instagram. Que é arroba danibolos com Y, tá? Grupo no Facebook. Que é Aprendendo com o Danibolos, tá? E espero vocês lá. Um beijo e até a próxima. Tchau.